João Pedro, assim como muitas crianças, está curtindo o mês de férias. E pra gastar toda essa energia que ele tem, é preciso encontrar muita coisa pra fazer. E essa arena aqui, você vai passar então as férias aproveitando isso aqui? É, eu tô aproveitando muito. Foi no shopping que a mãe do João Pedro encontrou uma forma de ocupar o tempo do filho durante as férias. No mês de julho, nessas férias, faltam opções, né? Aqui em Goiânia, e eu fico procurando o que levar ele pra ele fazer pra gastar um pouco das energias, né? Hoje vamos passar o dia aqui, aproveitando, né? A Record TV Goiás montou em parceria com o Buriti Shopping três arenas para a criançada. As arenas basquete, futebol e ginástica foram montadas em áreas reservadas, só para os pequenos brincarem de todas as formas. Com a ajuda de um animador, as crianças aproveitam tudo e o mais importante, se divertem. Cinco, quatro, dois, cinco. Na arena futebol, teve até um campeonato de embaixada, que foi organizado para testar a habilidade das crianças. Antes da disputa, o Pedro Paulo me fez um desafio e disse que faria 100 embaixadinhas. Como o Pedro Paulo não cumpriu a promessa, teve que pagar flexões. 60 embaixadinhas, não bateu a senha, hein? E agora? Vai fazer apoio. Dez apoio, vai lá. Bora, vamos lá. Valendo, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos, seis, sete. Falta três. Oito, nove, dez. Aí, cadê as palmas pra ele? Conseguiu. Aí, ó. Fechado. Valeu. Assim como o Pedro Paulo, várias crianças também participaram da brincadeira. Alguns até tentaram. Mas no final, quem ganhou mesmo foi o Pedro Paulo. Segundo a organização, mais de 3 mil crianças já passaram pela Arena Record Kids. A Arena Record fica montada aqui no Buriti Shopping até o dia 31 desse mês. O horário de funcionamento é das 2 da tarde às 22 horas de segunda a sexta-feira. Já no domingo, o horário é das 2 da tarde às 8 da noite. Pra brincar, a criança não paga nada. Mas é preciso fazer a inscrição através de um aplicativo aqui do shopping. O aplicativo é muito fácil, ele é gratuito, é disponível nas plataformas digitais. É só baixar a Buriti Goiânia, fazer o cadastro do nome da mãe e da criança, né? E aí faz o cadastro no dia que ela quer brincar aqui nas nossas arenas.